E a garotada teve uma programação especial no fim de semana, a Feirinha da Gambiarra Kids. É! Olha que legal! Lazer, diversão, cultura, tudo junto e misturado! Vamos conferir! Balança, balança aí, gambiarra! Os olhares atentos dos baixinhos são captados pelos atores, que com música e reverência deixam todos encantados. O que você está achando da apresentação? Legal! E se estamos no mês dedicado às crianças, elas comandam tudo. Inclusive a mudança do formato da Feirinha da Gambiarra, que já acontece em Aracaju há sete anos. Na versão Kids, é a segunda vez. A Feirinha da Gambiarra em si já respira a criança, já respira a família e é feita para elas. Mas essa edição foi muito especial de fazer e preparar. E trazer isso a economia criativa também para um shopping, né? Isso é muito bacana, está sendo uma experiência muito legal, muito rica. Acessórios, comidas, diversão, tudo isso num só espaço, na Feirinha da Gambiarra. Acredito que a Feirinha da Gambiarra é extremamente democrática, acessível a todo mundo, a todas as idades, todos os gêneros, todas as cores, para todo mundo. A gente propôs às pessoas um dia livre, gratuito, um acesso para as pessoas se reencontrarem, comprarem produtos bacanas, feitos à mão, serve panos, orgulhosamente. E assistir bandas bacanas, comer uma comida boa. Essa mistura é a Feirinha da Gambiarra. Aê, Feirinha da Gambiarra. Isabelle, eu estava comentando aqui com o pessoal, com todo respeito, absoluto respeito, tem um dos rostos femininos mais lindos que eu já vi em toda a minha vida, sem o menor exagero. Que coisa mais linda. E parabéns pela iniciativa extraordinária.